Será que vale a pena a gente terminar? Será que é melhor nossa história acabar? Acho que não, melhor ouvir o coração Acho que não, a gente vai sofrer se agir pela razão Melhor tentar, não vale a pena terminar Deixar a nossa história se acabar Melhor tentar A gente tem que se entender Porque eu não vivo sem você Cadê o grito da galera? Acho que não, melhor ouvir o coração Acho que não, a gente vai sofrer se agir pela razão Melhor tentar, não vale a pena terminar Deixar a nossa história se acabar Melhor tentar A gente tem que se entender Porque eu não vivo sem você Melhor tentar Melhor tentar Não vale a pena terminar Deixar a nossa história se acabar Melhor tentar Melhor tentar Melhor tentar A gente tem que se entender Porque eu não vivo sem você Melhor tentar Melhor tentar Atenção Melhor tentar Melhor tentar poss piedade Melhor tentar Melhor tai Melhor tai Obrigado.